Bom dia pessoal, eu sou a Valéria, esse é o meu canal, hoje nós estamos aqui, olha, na V3. Hoje é dia 23 de novembro de 2021 e ontem foi feita a concretagem do contrapiso e eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou, bastante sol aqui hoje na nossa obra e olha como é que já ficou aqui, já dá outra cara, foi feita a concretagem do contrapiso ontem, dia 22 de novembro de 2011, olha que legal pessoal, dessa vez a gente espelhou a casa. Então, aqui é a garagem, aqui onde eu estou é a sala, nossa sala tem pé direito alto, aqui é o lavabo, atrás do lavabo tem a dispensa. Aqui é a nossa cozinha, aqui é onde fica o balcão, que fica o cooktop e o forno. Aqui é o nosso corredor interno, aqui é o banheiro social, que tem a janela bem lá no alto, que é para não ter acesso com o gourmet, com a lavanderia. Dessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente. Aqui é a nossa lavanderia, a lavanderia dessa vez vai ser um pouquinho diferente do que vocês viram na V1 e na V2. Na V1 foi aberta, na V2 a gente fez um pouquinho recuada, fechadinha e dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Quarto 1, olha as paredinhas daqui a pouco já começam a crescer, eles já estão empilhando aqui para ficar mais fácil. Quarto 2, a nossa manta ali, né, que tem dois metros. E aqui é o quarto da suíte, nossa suíte. A suíte, ela tem uma porta-balcão, tamanho bem legal, para a área externa da casa, para o quintal, né, para essa parte aqui. Aqui é o closet, a gente sempre faz closet. E aqui é o banheiro da suíte. Qual que é o diferencial das nossas casas? As nossas casas sempre tem closet, dispensa e lavabo. A maioria das pessoas não fazem, não gostam, é vendo, as pessoas não se importam tanto. Nós fazemos porque, eu sempre falo, construímos como se fossem casas para nós. Então, o que a gente acha importante numa casa? Lavabo, dispensa, closet, são coisas que no dia a dia fazem falta. E olha como ela já está super bonita. Agora não tem mais barro, né, fica mais fácil para trabalhar, é mais prático. E daqui a pouquinho ela cresce, hein? Ela cresce rapidinho, pessoal. Aqui tem uns entulhos, eu já pedi a caçamba, então hoje chega a caçamba. E vai tudo ficando bem, hein? Aqui também tem um diferencial. Na V1 a gente tinha o vizinho deste lado, não tinha daquele. Aí o vizinho deste lado começou a construir. Na V2 a gente não tinha vizinho em lugar nenhum. E aqui, agora na V3, nós temos dois vizinhos, um de cada lado. Também é um diferencial dessa obra. Então é isso, pessoal. Vocês estão gostando dos vídeos? Se vocês estiverem gostando, curtem, comentem, compartilhem. Deixem o like, não esqueçam, hein? Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau.